Este é o Scorpion ADF 9000 e no momento acho o capacete mais bonito no mercado de aventura. Está repleto de boas funcionalidades, mas será que o desempenho é tão bom como é o aspecto? Vamos descobrir. Este capacete está no topo da gama da Scorpion no mercado de aventura. Vamos avaliar a construção e os materiais antes de irmos então para a estrada. Conta com a tecnologia AirFit, um sistema em que tu podes bombear ar aqui para a zona das bochechas que vai permitir ficar com um ajuste mais justo do capacete. Também dispõe de uma bábulo onde permite libertar o ar. Parecia-me uma tecnologia que eu não iria utilizar, mas mostrou-se bastante prática e fácil de aplicar. A estrutura é construída no compósito Ultra TCT em fibra, não é carbono. Oferece vários tamanhos e claro, cumpre a norma SEE 2206, como todos os capacetes novos a sair no mercado no momento. Esta cópia é no grafismo Desert. O preço no mercado anda a rondar os 395 euros. Se pretenderes umas cores lisas, podes encontrá-lo por 359 euros. A viseira proporciona um campo de visão bem alargado, o capacete já vem incluído o pinlock. Também traz uma viseira extra, que é Dark, Dark Smoke, que é a que eu tenho instalada no momento. É muito fácil de remover, basta aliviar a pala superior, não é preciso retirar. E com um bocado de força conseguimos retirar. A primeira vez que o fazemos parece que vamos partir alguma coisa, mas funciona muito bem. Existe também a piseira solar, que a Scorpion denominou de Speed View. É simples de operar, aqui com o mecanismo no lado, aqui, muito facilmente. Com luvas é fácil de encontrar, tem um movimento suave e preciso. A ventilação é sobretudo pela parte frontal, junto ao queixo, mas pode-se fechar totalmente no interior, com uma tampa deslizante. Existe também duas entradas de ar na parte superior, também deslizante, pois o fluxo do ar é encaminhado para a parte de trás do capacete. E diria eu que a ventilação é boa, mas não é excelente. Com este capacete vem incluído um suporte para uma câmara de ação, um bonito gesto aqui da Scorpion. Para quem como eu gosta de filmar as voltas, podemos colocar aqui facilmente a GoPro. Eu já o tenho instalado e posso testemunhar que funciona muito bem, um sistema prático e fácil. O interior é confortável, com uma boa sensação ao toque, é removível para poderes lavar e o fecho é feito com duplo anel em titânio. O restimento interior já vem recortado para colocadas as colunas até 50mm de diâmetro. E na parte das hastes dos óculos também existe um espaço para tu colocares os óculos e teres conforto durante a condução. A lateral também é grande e relativamente plana, o que pode ajudar a colocar facilmente um intercomunicador. Na estrada achei que o capacete tem um bom desempenho, a ventilação é boa, mas não excelente. A visão é muito ampla e boa, a viseira de solo oferece uma boa proteção e o botão de acionamento muito simples de operar com luvas. É bem balanceado, tem o peso de 1598 gramas neste tamanho médio, o M. Não é dos mais leves, mas fica ali no meio da tabela e entre os concorrentes, o que é muito bom. A pala não perturba muito a condução. Em alguns movimentos notamos um pequeno arrastamento da cabeça. Por exemplo, quando verificamos o ângulo morto, mas não notamos qualquer ruído ou vibrações ou barulhos irritantes. Por acaso achei muito boa a construção e o fluxo do ar. No geral estou impressionado com o capacete. Tem uma construção muito bonita e o desempenho é bom, que o coloca quase nas categorias premium, mas com preço da categoria média. Acho este capacete bom para uso prolongado, de boa qualidade e com conforto. Já sabes, experimenta sempre antes de comprar. Se tiveres dúvidas, deixa aí nos comentários se eu souber direito de responder. Deixa aquele like fantástico. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho